Esse meu netinho garotinho inteligente Se não ele põe fogo no mundo e veja só Azucrinho na cabeça do vovô E puxa a orelha da vovó Esse meu netinho garotinho inteligente É o rei da traquinagem, mas diverte a gente A meu videocassete A meu computador A minha televisão Se não chegar a tempo vai tudo pro chão Esse meu netinho garotinho inteligente É o rei da traquinagem, mas diverte a gente Quá, 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 quá Baixinho e barrigudinho Lá na minha cozinha Põe a mão na cintura esperando o bolinho Esse meu netinho garotinho inteligente É o rei da traquinagem, mas diverte a gente Quá, 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 quá Esse baixinho é mesmo uma parada, só Vai chorar, vai chorar Então chora Uh, 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 uh Não se pode descuidar nenhum segundo